Está estudando para a PM São Paulo e está sofrendo com a matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar de forma rápida e simples matemática para você arrebentar no concurso da PM São Paulo. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui receber conteúdos como esse. Agora, vamos lá começar a nossa brincadeira. Pessoal, nessa aula eu vou te falar assuntos que sempre caem na prova de matemática para soldado da PM São Paulo. E se você seguir, você vai arrebentar. Vamos combinar um negócio antes da gente começar? Você vai pegar esses assuntos, vai pegar tudo que eu vou te ensinar aqui e vai aplicar. Aplica e depois me diz como foi, tá bom? Pessoal, outra coisa muito importante que muita gente esquece e não sabe. Com certeza a sua maior dificuldade está em interpretar o que o problema quer. E eu vou te mostrar uma técnica, um método para você acabar com isso. Porque o que você precisa, na real, é um método para seguir. Esse método faz parte do método MPP e nós chamamos de método 250. Faz parte do método 250. Por que método 250? Porque só de você ler o problema, você já resolve 50% dele. Por quê? 50% de qualquer questão está em você identificar o que ela quer. Se você identifica o que ela quer, consequentemente você já tem metade. Então a gente identifica usando o método 250 e resolve usando o método MPP. Acabou. Vamos lá? É só sublinhar. Com a intenção de atrair novos alunos, certa academia de ginástica abre todos os dias e oferece como promoção uma aula gratuita de artes marciais a cada quatro dias e uma aula gratuita de ginástica rítmica a cada seis dias. No dia 8 de abril coincidiram as aulas gratuitas de artes marciais e ginástica rítmica. Supondo que essa promoção tenha se mantido conforme foi anunciada, conclui-se que essa coincidência voltou a ocorrer ainda em abril no dia. Pô, Renato, eu não entendi nada. Agora entra o método MPP. Atenção, tá? Ó, sublinhei. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Tá aqui, ó. Toda a questão... Aí entra o método MPP. Toda a questão que te passar essas três ideias é uma questão de MMC. Quais são as três ideias? Primeira ideia, tanto e tanto tempo. Segunda ideia, no instante estão juntos. E a terceira, próxima vez que vai acontecer. Vamos ver se essa questão passou as três ideias, ó. Primeiro, a cada quatro dias, a cada seis dias, tanto e tanto tempo. Segundo, no instante, eles estão juntos. Oito de abril, coincidiram. Terceiro, aí, ó. Conclui-se que essa coincidência voltou a ocorrer. Próxima vez que vai ocorrer. Passou essas três ideias, é MMC. Então, estamos diante de um problema de MMC. Imagina-se esse oito de abril, gente. Deixa ele quieto e vem comigo aprender aqui o MMC. Ó. Vai achar o MMC de quatro e seis primeiro. Tá legal? Quatro e seis. Vamos lá? Quatro e seis. Como é que a gente tira o MMC? Se você não lembra, eu vou recordar aqui. Mas se você quer aprender, prepare um outro conteúdo pensando em vocês. Tá aqui na descrição uma aula gratuita de MMC. Você vai aprender, tá bom? Então, clica aí depois que acabar a aula. Quatro e seis. Vamos lá. Por dois. Você vai dividindo só pelos números primos, tá? Por dois. Aqui vai dar dois. Aqui vai dar três. Por dois. Aqui vai dar um. Aqui vai dar três. Por três. Um e um. Choribola? Agora vamos lá. Multiplica. Três vezes dois. Seis. Vezes dois. Doze. Então, a cada o quê? Doze dias isso acontece. Deixa eu ver aqui o meu retorno. Tá ok. A cada doze dias isso acontece. Aí agora entra a data. É oito. Vou botar aqui só oito, né? Aconteceu no dia oito de abril. Eu quero saber quando vai acontecer de novo. Ou seja, vai acontecer de novo daqui a mais doze dias. E oito mais doze dá vinte. Então, vai acontecer no dia vinte de abril, novamente. Dia vinte de abril, qual é a letra B de bola? Tá aí o gabarito. Morreu. Viu como é simples? É só ter um método para seguir. Agora você tem um método. Aprendeu o método de cinquenta. A gente vai fazer tudo em cima disso. Usou o método MPP. Resolveu. Tá? Tudo faz parte do método MPP. Mas a gente dividiu o método de cinquenta para ser algo muito específico. Para você que é o início. Na hora de resolver. Show? Tranquilo aí. Promete que não vai errar. Então, faz uma coisa. Pega questões de MMC. E vê só. Bota em ação. Tá? Como é que você vai fazer? Você vai estudar. Tá estudando aqui comigo. Vai revisar essa aula. Com todas as anotações que você vai fazer. E depois vai fazer exercício. Pega exercício de MMC. Depois me dica como foi o seu desenvolvimento. Isso é. Você vai fazer se você quer chegar no próximo nível. Se você não quer, tudo bem. É contigo. Só não adianta reclamar depois. Que eu não mudo a vida na matemática. Fica sempre naquela. Tá bom? Lembra. Apenas siga o método. Vamos lá então. Seguindo. Olha pra cá. Próximo. Em uma caixa com 144 lápis. Sublinhei. A razão entre os lápis com ponta e os lápis sem ponta é 3 quintos. Então a razão do com ponta para o sem ponta é 3 quintos. A diferença entre o número de lápis sem ponta e o número de lápis com ponta é... Ai meu Deus. Primeira coisa. O problema é de que, Renato? Olha o método de 50. É razão. Tá ali, cara. É razão. Uma coisa sobre a outra. É razão. Tá vendo como o método é poderoso? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai separar o que é o problema. Agora entra o método MPP pra resolver. Qual é o total? O total é... 144. E ele falou a razão do com ponta e sem ponta é 3 quintos. Galera. Toda questão de razão... Ele vai falar qual é a ordem. A ordem é com ponta para... Sem ponta. E isso é igual a 3 quintos. Com ponta. Pra sem ponta é 3 quintos. Aí ele pede a diferença do sem ponta para o com ponta. Sem ponta. Diferença é menos. Menos com ponta. Olha só. Eu dei uma aula de razão e proporção aqui no nosso canal mesmo. Uma aula gratuita. E muita gente pergunta... Ah, quando é que é pra somar? Quando é que é pra diminuir? Gente, é muito simples. Se falar total, é a soma. Quando ele falar total, é a soma. E quando ele falar diferença, é a diferença. Ok? Subtrai. Ou seja, o total é a soma do com ponta com o sem ponta. E a diferença ficou aqui, ó. Sem ponta, menos com ponta. Ou seja, você tem que encontrar quantos tem com ponta, quantos tem sem ponta e depois diminuir. Tudo bem? Espero que essa dúvida não fique mais. Essa aula eu coloquei aqui também mais um conteúdo pra você. Eu pensando no seu desenvolvimento aqui com o método MPP, eu coloquei aqui embaixo pra você. Tá legal? Agora, vem aqui comigo. Presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Numa coisa. Presta atenção. Pessoal, questão... Olha o nosso mantra, tá? O mantra da razão. Qual é o mantra? Eu vou falar. Você assiste a aula. O que tem escrito na aula. O mantra é... Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Botar o K até dentro de um coração, porque ele é o amor da tua vida agora. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Por quê? O total, ele é a soma do com ponta com o sem ponta, correto? Só que o com ponta tá aqui com o número 3. E o sem ponta tá aqui com o número 5. Cara, quando eu somar 3 com 5, não dá 144. Então, eu tenho que ver qual número eu vou ter que multiplicar pelo 3 e pelo 5, pra quando eu somar, dá 144. Aí, entra o K. Se tu for procurar nos livros, essa explicação que eu dei foi simples pra você entender. Se você for procurar nos livros, vai estar a constante de proporcionalidade. É um nome feio, mas esse é o nome dele. Mas, assim, é basicamente. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Ou seja, agora, vou até separar aqui pra ficar bem explicado. Você tem um total, que é 144. Daí, com ponta é 3K e sem ponta é 5K. Com ponta 3K e sem ponta é 5K. E o total, galera, ele é a soma de todo mundo. Vou deixar só a tela aqui. Não precisa não, tá legal. O total, ele é a soma de todo mundo. Ou seja, quando eu somar a galera com ponta, que é 3K, com a galera sem ponta, que é 5K, isso daí vai dar 144. 3 mais 5 é 8. 8K igual a 144. 8 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. Então, vamos lá, 144 divididos por 8. Aqui dá 1. 1 vezes 8 é 8, pra 14 dá 6. 64 é 8. Então, isso dá 18. Show de bola? 18. Então, o valor do K aqui, galera, volta. O valor do K aqui é 18. Show de bola? Agora, eu vou achar a galera com ponta e a sem ponta e diminuir. Ó, com ponta. 3K. 3 vezes 18. Quanto dá 3 vezes 18? Dá 54. Deixa eu ver aqui o meu retorno. Não pegou, não. A galera sem ponta. Sem ponta é 5K. 5 vezes 18, que dá 90, né? Correto? Ué, por que 5 e 18? 5K. 5 vezes o valor do K. Daí, a resposta vai ser 90 menos 54. 90 menos 54, galera. Vamos ver o quanto dá. Vai dar 36, né? 8, 36. Ele quer a diferença, né? 36, qual é o meu gabarito? Letra R. Marco o V da Vitória e bora aprender. Show? Não, cara. É só fazer isso, questão de razão. Faça isso e arrebente com a Vunesp, como nosso aluno, Diogo, que gabaritou a prova da PM São Paulo. Bom dia, prof. Renato e prof. Marcão. Passando aqui para agradecer imensamente as aulas de vocês no YouTube e o curso Premonição. Através dessas aulas, consegui fechar a matemática. Não deixei o inimigo agir. Que vocês possam continuar ajudando mais gente, assim como me ajudaram. Gabaritou a prova. Tá legal? Foi sensacional saber dessa ajuda que nós demos aí para você, Diogo. Eu quero que o próximo depoimento, na próxima prova, seja o seu. Chega de você ficar reprovado por conta da matemática. A nossa missão com o método MPP é essa. Porque nós falamos sempre que o método MPP é muito mais que um método de ensino de matemática. É um método de transformação de vidas e quebra de paradigmas. Então, bora lá aprender. Olha a próxima. Próxima questão. Vem comigo. Todos esses são assuntos que, se você está com isso na mente, você resolve rapidamente. O município, método 50, começa tudo com isso, recebeu 270 mil doses de vacinas contra o vírus e fluência, distribuídas entre os pós de saúde da cidade. A expectativa é que 80% das 245 mil pessoas consideradas público-alvo sejam vacinadas. Se a expectativa for atingida, ainda restarão da quantidade inicial de doses recebidas pelo município. E você, ai meu Deus, esse problema é de quê? O cara está aqui, o problema é de porcentagem. Porcentagem. O que você vai fazer? Vamos separar. Doses. São 270 mil doses. É 273 anos. E qual é a expectativa? A expectativa, né, da vacina, quantas pessoas vão ser vacinadas? As pessoas vacinadas, ele falou ali pra gente, que vão ser 80% de 245 mil. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai ter que achar 80% de 245 mil e depois diminuir de 270 mil, que é o quanto vai restar de vacina. Show? Como é que eu faço pra achar 80% de um valor simples? Lembra? Essas porcentagens, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80, você consegue fazer muito rápido. Lembra? O Marcão fala muito disso. Quem tem 10 tem tudo. Você acha 10% e multiplica por 8. Vamos lá, ó. Acha 10%. Quanto é 80% de 245 mil? É só voltar uma casa. Opa, calma aí que eu fiz besteira. 80% de 245 mil. Vai dar 24 mil e 500. Agora você multiplica por 8. Vai ficar 24, 500. Vezes 8. 0, 0. 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 4 é 32. Com 4, 36. 8 vezes 2 é 16. Com 3, 19. Então, vai dar esse monstro aqui, ó. 100 e 96 mil. Pronto. Deixa eu apagar a conta aqui. Então, quantas foram vacinadas? Foram 100 e 96 mil. Show de bola? Agora, pessoal, sempre, se fosse 70%, você ia voltar uma casa e multiplicar por 7. Eu sei que nesse momento você deve estar pensando, ah, é só cortar um zero. Não, porque se não tiver zero, você vai errar. É voltar uma casa. Quer aprender? Coloquei aqui mais um conteúdo exclusivo para você. De porcentagem aqui no canal. Vai lá, gratuito. Assiste, velho. 9, 196. Agora eu quero quanto vai, quanto restou, né? Quanto restou? Vão ser 270 mil menos 196 mil. Acabou. 0, 0, 0, 6. 10 menos 6, 4. 16 menos 9 é 7. Então, restou 74 mil pessoas. Isso que restou. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí o V da vitória. Show? 74 mil. Bora lá para a próxima. Fazer aqui o divisório. Certa escola tem 15 classes no período matutino e 10 classes no período vespertino. Tarde, né? O número médio de alunos, ó. O número médio de alunos por classe no período matutino é 20. E o no período vespertino é 25. Considerando os dois períodos citados, a média aritmética do número de alunos por classe. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva, galera. Média ponderada. O que você vai fazer nessa questão? Você já sabe o que é média. Você vai pegar a classe, né? A classe. Matutino são 15. 15 e multiplicar pela média. Qual é a média aí? Matutino é 20. Mais, quantos eu tenho aqui? Quantas classes? 10 vezes 25. E vai dividir pela soma das classes 15 mais 10, que é a quantidade, né? Correto? Não a média, pela soma das classes. Então, 15 vezes 20, galera, dá 300. 25 vezes 10, 250, sobre 25. Ou seja, isso vai dar 550 divididos por 25. Pessoal, preste atenção. Na hora que você for dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. Isso é muito bom. Entenderam? Média ponderada. Ele deu a quantidade e deu a média daquela quantidade para achar a média de tudo o que ele faz. Média ponderada. Tu multiplica o número, né? No caso, a classe, vezes a média dela. Mais o número, que é a classe, vezes a média dela. E divide pelas classes, que é o número, né? Tudo bem? E agora, na hora de dividir para encontrar a resposta, é só olhar para a resposta. Letra A. Em todas elas é 2. Então, aqui só pode ser 2. 2 vezes 25 é 50. Para 55 faltam 5. 50 vai dar 2. Qual é a resposta? 22, qual é o meu gabarito? Letra D. Acabou. A média sempre cai. Faz isso e vai. Escuta o pai que vai. O pai está aqui para te ajudar. Beleza? Tranquilo? E se você quer mais conteúdos como esse, nosso Instagram... Primeiro, está inscrito aqui no canal. Segundo, nosso Instagram. Tanto o meu, quanto o do Marcão, quanto o do Matemática para Passar. É só você procurar. Todo dia tem mais dica nova. Lá também a gente abre mentoria gratuita, que é para guiar. Não é para resolver questão. É para guiar você no estudo. Fala para você estar com uma dificuldade, a gente bota lá e ajuda. Isso tem ajudado muita gente. Então, segue a gente, porque vai ser muito bom poder te ajudar a estar contigo nessa caminhada para a PM São Paulo. E também aqui, galera, uma frase motivacional e fica que eu vou falar com você três coisas que você tem que fazer para melhorar, aprender Matemática. Para melhorar, absurdamente. É o que os nossos alunos estão fazendo e você vai fazer. A maior descoberta de todos os tempos é que uma pessoa pode mudar simplesmente mudando de atitude. Então, se você tem muita dificuldade de Matemática, primeira coisa para você mudar, mudar a sua atitude e seguir esses três passos. Três passos para a mudança da tua vida em Matemática. Primeiro, estar inscrito no canal. No canal. E assistir a playlist Matemática Básica para Passar. Primeira coisa que você tem que fazer. Primeira coisa para você aprender Matemática é isso. Estar inscrito aqui no canal, ativar as notificações e tal, e assistir a playlist Matemática Básica para Passar. Por quê? Você sofre na hora de fazer conta. E lá a gente ensina. Desde somar e subtrair até equação do segundo grau. Segundo passo, galera. Segundo passo que você tem que fazer. Segundo passo, assistir todos os vídeos do canal. Todos. Todos os vídeos aqui do canal. Todos os vídeos no canal. Segundo passo, assistir todos os vídeos do canal. Terceiro passo, terceiro passo, galera. Estudar pelo método MPP. Na íntegra. Porque aqui, quando você estuda, vou até botar, porque aqui, você, o que é que você ganha? Você ganha aqui, você vai ganhar tempo, porque o método vai otimizar teu tempo, clareza, você vai saber o que tem que seguir, você vai ganhar aqui tempo, clareza. É isso. É isso. Tempo, clareza. Você vai ter ganhar tempo, com o método MPP na íntegra, aprender a resolver as questões muito mais rápido, e vai ter clareza do que seguir. Tá legal? Se você seguir esses três passos, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, vem aqui no celular. Às vezes eu esqueço as paradas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Cadê? 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 Tá aqui. Anotado. Tá. Isso aí. MPP na íntegra, tempo, clareza, e método MPP na íntegra. Show. Tempo e clareza. Você vai ganhar isso. Tempo, que é a coisa mais importante que você tem na sua vida, você não consegue recuperar, não é? Dinheiro você recupera, tempo não. Então, você precisa otimizar o teu tempo, a gente ensina isso, e clareza por quê? Você vai ter um norte, você vai saber o que tem que fazer, exatamente o que tem que fazer. Então, é isso. Primeiro passo, qualquer pessoa, a morte coberta de todos os tempos, que uma pessoa pode mudar, simplesmente mudando a atitude. Comece mudando a sua atitude, seguindo esses três passos, depois me fala qual foi o resultado. E também segue a gente no Instagram, cara. mentoria, todo dia a gente bota mentoria, e abre lá, responde vocês, a dúvida de alguém pode ser a sua, então bora aprender, e todo dia tem vídeo aqui no canal, assista, tá legal? Galera, muito obrigado aí a todos, vai ser um prazer estar com você nessa caminhada aí, se você seguir esses três, é um prazer tê-los aqui, um prazer estar na caminhada, compartilha com aquele teu amigo que precisa aprender matemática, compartilha esses três passos aí, que tu vai arrebentar, valeu? Valeu, galera, um beijão, até a próxima, até lá!